Música Vou atravessar aqui, gente Aí Atravessar, assim, ó Música 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 Mas a dança cujos preços esclareceu Viva o vento e caia do meu alvo E só foi todo mundo E já venço em seus braços É o Deus da dor Como se torna por esse momento É o Deus da dor Não quero arrependimento O que passou por mais do seu braço Se enverrou, se enverrou Se enverrou, se enverrou, se enverrou E já venço em seus braços E já venço em seus braços Como se torna por esse momento Entrega, entre os braços E já venço em seus braços Se enverrou, se enverrou, se enverrou E já venço em seus braços E já venço em seus braços E já venço em seus braços Obrigado. Obrigado.